Bate forte meu coração, pra mudar a minha nação Pela família, pela paz, com esperança e união Eu quero um novo rumo, e eu não tô sozinho Pago um Brasil mais forte, só esse caminho Bolsonaro! Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Bolsonaro! Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre, eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos, num país mais seguro A nova ordem é mudança Vai Brasil! Tá na nossa mão Sou Bolsonaro, pra mudar nossa nação Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Brasil acima de tudo Brasil acima de tudo Muito obrigado Pessoal da página Bolsonaro sobre a lente Valeu pessoal!